Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Salvo e no vídeo de hoje estamos aqui Jurássicos, sim cara, já demos esse mega salto e paramos aqui Jurássicos, então vamos ver o que tem atrás dessa porta, vamos ver o que nos espera aqui atrás dessa porta, estamos dentro de uma situação Ah, dá para criar portal ali, é interessante, aqui dá, não dá para criar portal aqui dentro, rapaz, não vai dar certo Se eu não me engano nesse, né Teoricamente, se eu cair eu não faleço, o que é muito bom Tá, eu só vou conseguir passar quando eu puxar essa alavanca aqui Então vamos puxar essa alavanca aqui sem mais deblongas O barulho não está legal, deixa eu falar para vocês, não está nem um pouquinho convidativo esse barulho Nem um pouquinho Ah, que divertido Não dá para criar nada ali Esse barulho é para eu fazer alguma coisa? Beleza Estou numa parte alta Vamos criar uma coisa aqui, né Jurássicos Afinal de contas Parece que tem água subindo, alguma coisa assim Mas a princípio não tem água nenhuma subindo Que é mais sinistro ainda, né Fica a dica Descer aqui Nossa, nós estamos lá do outro lado, galera Que louco, tá ligado E aí, não vai dar certo tentar aqui Isso aqui é tudo que o nosso camaradinho, o Atlee, está esperando Mas vamos nessa, né Jurássicos Nossa Muito legal Muito bom Tem alguma coisa lá O que é aquela coisa azul lá Boa pergunta Mas vamos continuar seguindo então, galera You are here Ah, nós estamos no 9, galera Por isso que a gente viu um monte de 9 nos episódios passados Muito bem Nós estamos dentro daquela bolota que eu falei para vocês Não sei se vocês perceberam Lembre-se Não vai dar certo Não vai dar certo Eia Eia Cáutio Nossa, faz barulho de madeira Então tá, né Aqui diz que é para ir assim, né O azulzinho nos joga para cima Muito bem Aqui eu abro a porta Ali vai ter uma caixa Muito bom Beleza, então Vamos para cá Sério, caixinha Sério, caixinha Que você caiu aqui Vamos nessa então, caixinha Beleza Passar por aqui bonitamente Beleza, ficou ali Vamos nessa O que é essa? O lab, vocês me informaram que eu não deveria ter mencionado o grupo de controle Eles me disseram que eu deveria parar de fazer essas mensagens pré-recorded Isso me deu uma ideia Faça mais mensagens pré-recorded Eu pago as bota aqui, eu posso falar sobre o grupo de controle todo dia Coitado Porta fecha Muito bom, hein Aqui dá para abrir um portal Beleza Ali não dá para abrir um portal Aqui também não dá Ali dá Então vamos para lá Sem falecer, obviamente Até porque não é nosso intuito falecer Aqui tem uma saleira Não tem nada Nada, nem nada escondido Nada, sim, nada Não tem certeza Então tá Não tem nada escondido Vamos continuar seguindo O objetivo é chegar Aqui Lá em cima Muito bem Sem cueca de chumbo Sem cueca de chumbo Nosso caso aqui é uma menina Mas tudo bem Não dá para fazer nada aqui Muito bem É lá E é lá Sério? Tá, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Nós temos uma caixa aqui também Fica a dica Tem mais coisa lá pra cima Aqui, belezinha Pulão Beleza Caiu Beleza Mais ainda Ah, aqui tá a caixa Aqui tá a caixa Tem que jogar a caixa lá A caixa passando pro outro lado Muito bem Já entendi a ideia Agora pra lá em cima Ah, muito louco Muito louco Então aqui provavelmente Deve ser pra gente pegar impulso Tudo friamente calculado Tudo friamente calculado Calma aí Tá ligado A ideia é eu me jogar aqui Eu tô indo pra frente Tô, né Tô indo pra frente Tô, tô indo pra frente Imagarinho, mas tô indo pra frente Que é muito interessante E muito importante também Tá, quando quiser fazer Eu paro Eu paro Será que era pouco aí? Não, né Espero que não, né Vamos nessa Voltando Marota, mestre Ah, não Faz isso comigo Como assim Você fez isso comigo Sem cabimento Beleza Vou pegar essa portainha aqui Pula aqui do lado Aqui do lado Aqui do lado É, beleza Paramos Oh, mas não vi Nada mudar Tá ligado Tá Beleza Não sumiu Porque é muito interessante Virou a paradinha aqui Mas também Me ajudou Uma caramba Agora Deixa eu ver Beleza É, a ideia É essa daqui Não tem outro Outro Explication Agora vai Agora vai Ah, moleque Agora foi Moleque Mas nós vamos ver O que tem mais pra frente No próximo vídeo Jurássicos Não esquece De deixar aquele Joinha Se gostou do vídeo Aquele dislike Também Se não gostou do vídeo Não tem problema Pode deixar aquele dislike Se você não tá curtindo a série Se é a primeira vez no canal Prazer Eu sou o Teu Rofusauro Inscreva-se no canal Pra não perder os próximos vídeos Compartilhe também Nas suas redes sociais Pra me ajudar Com a divulgação do vídeo E do canal E a gente se vê Lógico Num próximo vídeo Valeu Jurássicos Até mais Tchau